Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, mano. Se inscreve no canal aí se tu ainda não for inscrito. Que é, mano, vocês já viram, a gente tá chegando aos 22 mil inscritos, gente. É muita, é muita, é muita gente, galera. Muita gente, a gente quer chegar muito mais, muito mais longe, mas depende exclusivamente de vocês. E, mano, só vamos, Famiro, só vamos. A Famiro Nunes cresce cada vez mais. Eu acho isso incrível, incrível mesmo. E eu queria conversar um pouco com vocês, por isso que é o vlog Raizinho e a gente tá chegando aos 22. É mais ou menos isso, mano. A gente fez isso com os 18, com os 19, com os 20, com os 21. E agora a gente tá fazendo esse vlogzinho chegando aos 22, mano. O que eu acho incrível, mano, incrível. Que, mano, a gente tá indo, gente. A gente tá seguindo o caminho, seguindo a canção. E esse é um vlogzinho Raiz, que não tem edição. É um bagulho que eu falo diretamente pra vocês. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Mostrar o meu canal. Enfim, mano, só vamos ver aqui. Galera, tipo, a gente tá aqui, ó, meu canalzinho, 21,7 mil inscritos. É, gente bagaraio. Gente, eu tenho muito vídeo. Deixa eu botar aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus do céu, não sei escrever meu nome. Rafa Nunes. Vocês vão ver aqui, ó. Atualmente, eu tenho 1.468. 1.468 vídeos, gente. É vídeo bagaraio. Mano do céu, nem eu sabia que eu tinha tanto vídeo. Na moral, galera, eu tenho shorts. Não sei se vocês já viram. Olhem os shorts, galera. É rapidinho. Tem muita, muita coisa legal, mano. Muitos shorts. Eu com o Ted. Eu cantando o VMZ. Vocês querem shorts cantando? Comenta aí, mano. Eu cantando. Tem, eu... Sei lá, mano. Mil visualizações nos shorts. 700 no outro. Meu Deus. 2 mil do Ted. Gente, é shorts que nem eu sabia que tinha tanta visualização. Eu falando do Xcloud, Rockstar, Água Mais Cara do Mundo. Mano, fiz vários shortzinhos. Tem o famoso Nerd React, né? O reagindo que eu faço aqui. Que tem, mano, vários, vários. Mas é uma playlist com 700 vídeos. Tem as transmissões da saga Minecraft, mano. Tem o Rafa Joga, que tem vários vídeos de terror, né, mano? De gameplay de terror. Não só de terror, né? Free Fire. Tem várias coisas. Tem o Rock Xeners e o nosso energético do gamer aqui. O nosso patrocinador oficial, mano. Tem a série que eu não sei, galera. Eu tava até pensando em voltar a fazer. Voltar a fazer. Comenta aí o que que tu acha. Quanto ganha o youtuber. Vocês querem ver aqui de volta no canal? Ou não? Ou tipo... Chega, Rafa. Saturou. Comenta aqui, mano. Comenta aqui que... Quem sabe eu trago de volta. Eu fiz bastante, mano. Eu fiz bastante. Load Bab. 7 minutos. Quanto ganha Load Turzinho. Mano, vários. Eu fiz vários, galera. Comenta aí se tu quer que volte o quanto ganha o youtuber. Que eu faço nos leitos diferentes, né? Aquela malemolência nossa. Tem os eventos gacks. Enfim, mano. Tem o Diário de Malhaxão de Zoneso que vai sair coisa aí. Humor duvidoso. O que é esse, mano? Esse humor duvidoso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. São vídeos de... Tudo vídeos de humor, tá, gente? Inclusive tem repetido aqui, ó. Remover da playlist porque tá repetido, né? Tem vários vídeos de humor. Deu testando coisas. Sou o TED da Deep Web. Os melhores memes. Enfim, tem muita coisa bacana... Bacanuda, né? Bacanuda. Então, na moral, dá uma força ali. Mas é isso, gente. O que eu queria dizer pra vocês. Dois anos de Rocks. Mano, eu aposto que vocês vão curtir, tá ligado? Mas olha com uma coisa legal aqui, ó. Sobre. Eu mudei, ó. Não sei se vocês viram. Botei, ó. Salve, Fábio Nunes. Tudo bem com vocês? Estamos em busca da placa de 100k. Pra isso, estamos dando o máximo em cada vídeo e live. E contamos com cada um de vocês pra tornar esse sonho possível. Daí, metas. Mil, três mil. Estamos aqui, vinte mil inscritos batidos. E agora, vinte e dois mil inscritos tem que bater, mano. E depois de bater cinquenta, a gente resolve. Mas vamos tentar bater o quanto antes, vinte e dois, pra botar um certo. Tem aqui, ó. Bonitinho. Enfim, gente. A gente tá quase, mano. Tá quase. A gente já tá com um milhão. Mais de um milhão e meio de visualizações. É pouco, gente. Isso é pouco. Eu tenho que me puxar mais. Mas meu conteúdo é muito diverso. Então, acontece isso, tá ligado? Acontece essa coisa de não ter muitas visualizações. O que me afeta, mano. O que é ruim. É outro vídeo pra falar. Esse vídeo é alto astral. Mas eu tenho um vídeo que eu vou ter que falar a verdade triste pra vocês, mano. Mas, enfim. Batemos mais de um milhão e meio de visualizações. É muita coisa. Esse dia eu recebi uma notificaçãozinha do YouTube. Parabéns, Rafa Nunes. Bateu um milhão e meio de visualizações. Ai, ia meter com essa... Aquela malemolência, tá ligado? Enfim, gente. Há uma comunidade que eu sempre posto. Inclusive, faz tempo que eu não posto coisa, né? Posto umas coisas bonitinhas. Rocks. Minecraft. Boto notícia. Inclusive, vamos fazer uma... Uma enquete depois, mano. As playlists do canal. Ó, tem várias playlists, mano. Inclusive, eu tenho que criar mais. Tem o Vlog Raiz. Que, enfim, né? Tem várias... Vários vlogs raiz aí. Então, só vai, mano. Confere as playlists. Tem meu setup. Quem quiser saber. Minecraft Series Originals. Tem várias coisas, mano. Várias coisas. Então, na moral. Dá uma... Dá uma... Incovers. Unboxing. Mano, unboxing mais de 100. O legal que diz aqui é... 14, 190 Nerd Reactions. Mano, é muito vídeo. Tem Pokémon também. Isso é uma coisa que eu gostaria de trazer mais. Mas, querendo ou não, custa muito dinheiro, né, gente? Enfim. Era isso que eu queria dizer pra vocês. Estamos chegando aos... Aos 200 mil. Nossa, eu queria, né? Estamos chegando aos 22 mil inscritos. E, mano, só tenho a agradecer a vocês por cada conquista, por cada like, por acompanhar o canal. Eu sei que tem muita gente que não acompanha muito o canal, acompanha esporadicamente. Mas, gente, bora maratonar o canal, mano. Quanto mais visualização, mais atrai gente pro canal, mano. Eu já percebi isso. Então, bora maratonar o canal, mano. Deixa tua conta ligada. Vai maratonar o canal, mano. Sama teus amigos. Fala, ah, tem vídeo bom, vídeo engraçado, vídeo gostoso. Vocês não vão se arrepender. Então, gente, muito obrigado. Vamos bater 22k. Compartilha com o máximo de gente que vocês puderem. Vamos fazer uma campanha, mano. Hashtag vem 30k, mano. Vamos pegar 30k de uma vez, beleza? Compartilha com seus amigos youtubers. Mano, eles reagirem ao meu vídeo. Se eles reagirem ao meu vídeo, eu reajo ao vídeo deles reagindo ao meu vídeo. Faço react do react do react, mano. Não tem problema. Então, gente, deixa muito like. Valeu, falows e fui. Deixa eu só dar o tempo de vídeo, né, mano? Eu tô enrolando. Ah, IMT Kuna Sai. Então, gente, deixa o like. Compartilha com tua mãe. Aqui é a family friend, né? Tirando do IMT Kuna Sai. Mas ela não sabe o que é. Então, tá suça, mano. Family friend, canal. Então, valeu, falows e fui. Tchau, tchau.